Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Palmeiras x Botafogo ao vivo. Confira a programação, e onde assistir online Palmeiras e Botafogo se enfrentam pela 12ª vez do Campeonato Brasileiro 2023 neste domingo, às 16 horas o jogo, que acontece no estádio Allianz Parque, será transmitido ao vivo pela TV Globo, com sinal de abertura disponível online no Globoply, o streaming pode ser acessado na versão web, ou pelo aplicativo disponível para celulares Android e Pony, bastando fazer login com uma conta Globo, que é gratuita, e com e-mail e senha ou utilizando informações do Facebook podem ser criadas contas Google ou Apple na parte de baixo da tabela. O Palmeiras, por outro lado, é o atual vice-campeão, e tenta vencer para diminuir a diferença com o rival. Passo 3. Faça login com seu, e-mail cadastrado, digite seu endereço de, e-mail e senha ou importe dados de uma conta do Facebook, Google ou Apple e pressione a tecla Enter. Se você não tiver uma conta Globo, selecione a opção Cadastre-se. 2. Digite seu e-mail e senha cadastrados no conta Globo ou vincule os dados de uma conta do Facebook, Google ou Apple. Insira os dados solicitados e concorde com os termos de uso. Isso é tudo. Agora que você já sabe, como acessar o sinal aberto da Globo ao vivo e online, use as dicas do tutorial, e entre no Globoply, para assistir gratuitamente a transmissão Palmeiras X Botafogo. Uma GPU limpa, é essencial para garantir o melhor desempenho do PC, e aumentar a durabilidade dos componentes. A combinação de smartphones e direção, pode levar a sérios riscos na estrada, e em postos de gasolina.